Eu? Não! Não é esses vídeos de coisa, é o link do servidor. Meu Deus do céu, ainda bem que não tá na minha tela o meu Twitter, porque eu recebo muita foto de homens... Oi, Lu! Uma foto... E tem uns bofitos... Que a foto do perfil do Twitter é a Neca, gente, o que é isso? É só o que tem, Instagram mesmo, eu acordo, eu abro o Instagram, só que eu só tomo. Então, eu vou dar a sua foto, eu vou dar a sua foto, e eu vou dar a sua foto.